Slim Inox Fogate A coifa de vidro curvo Slim Inox da Fogate é perfeita para quem está procurando uma coifa de parede eficiente e estilosa sem gastar muito. Com as suas funções de depurador e exaustor, ela oferece flexibilidade e eficiência, sendo uma excelente opção para cozinhas menores. O seu design slim e moderno, aliado à funcionalidade prática, se destaca muito na remoção de odores e gorduras, proporcionando uma cozinha sempre limpinha e elegante. Essa coifa aqui de vidro da Fogate possui uma vazão de 550 metros cúbicos por hora, o que é ideal para ambientes menores. As suas dimensões são de 49,5 cm de altura, 80 cm de largura e 45 cm de comprimento. E com uma potência de 142 watts, ela opera em três velocidades controladas pelo comando Easy Touch. O nível de ruído é de 65 decibéis, o que é considerado aceitável para coifas dessa categoria. E a iluminação LED proporciona uma excelente visibilidade durante o uso. E um diferencial notável aqui é a presença de filtros de carvão ativado e metálico em alumínio, que garantem uma eficaz emoção de odores e gorduras. Além disso, o duto externo com segmentos reguláveis facilita muito a instalação em diferentes alturas, o que aumenta a versatilidade do produto também. E com uma média de 4,5 estrelas e mais de 180 avaliações, essa coifa aqui da Fogate tem agradado muito, sendo bem popular no mercado. Eles elogiam a qualidade dos materiais, a eficiência na remoção de gordura e odores e o design que é bonito e funcional. No entanto, alguns mencionaram que na potência máxima o ruído é mais elevado, mas ainda dentro do esperado para coifas. Outro ponto aqui que é positivo é a entrega dentro do prazo e a embalagem bem protegida, segundo a galera que comprou. Diferente de algumas poucas queixas sobre peças usadas em algumas unidades. E o preço atual do produto lá na Amazon, antes que você me pergunte, é de R$ 689,00. E para você que está pensando em investir nessa coifa aqui da Fogate, é importante considerar a necessidade de um duto externo, caso você opte por utilizá-la no modo exaustor, tá? Verifica também as dimensões da sua cozinha, que eu já citei anteriormente, e a altura do teto para você garantir uma instalação mais adequada. Além disso, não deixe de ler atentamente o manual de instalação para você maximizar a eficiência do produto. E se possível, faz a instalação com a ajuda de um profissional para você evitar qualquer problema aí no futuro. Resumindo, essa coifa de vidro aqui Slim Inox da Fogate, sem dúvidas, é uma excelente escolha para quem está procurando uma coifa de parede barata e eficiente. Com o seu design moderno e funcionalidades práticas, ela atende super bem as necessidades de cozinhas menores, oferecendo uma ótima relação custo-benefício. Apesar de alguns pequenos contratempos relatados, a maioria das pessoas está super satisfeita com essa compra, tornando esse modelo uma opção bem recomendada aí no mercado. E aí E aí E aí E aí E aí